Ninguém conhece onde ele mora Ninguém pode tocar no trono seu Não existe alguém capaz de escrever a sua história Ele é infinitamente grande, ele é Deus Ele sempre estende a sua mão Para usar ele derrama um som Com o som pro faz qualquer ciclone mudar a direção Ele faz a direção do vento Sonda as intenções do pensamento Na verdade esse nosso Deus é sem explicação Ele é o arquiteto da terra, a ponte no além A paz numa guerra, só ele é o bem A morte respeita esse Deus e pra ele Impossível não tem Ele flutua nos mares, regula o sol Caminha nos ares, sem luz a farol Em todos os lugares, por dentro e por fora Conhece bem Sem explicação, sem comparação Dono do universo, rei da criação Dentro do gelo e do fogo ele põe a sua mão Forte sem medida, fundador da vida Forta de entrada, porta de saída Esse Deus está presente em nosso meio Meu irmão Ele sempre estende sua mão Para usar ele derrama um som Como o som pro faz qualquer ciclone Mudar a direção Ele faz a direção do vento Sonda as intenções do pensamento Na verdade esse nosso Deus é sem explicação Ele é o arquiteto da terra, a ponte no além A paz numa guerra, só ele é o bem A morte respeita esse Deus e pra ele Impossível não tem Ele flutua nos mares, regula o sol Caminha nos ares, sem luz a farol Em todos os lugares, por dentro e por fora Conhece bem Sem explicação, sem comparação Dono do universo, rei da criação Dentro do gelo e do fogo ele põe a sua mão Forte sem medida, fundador da vida Forta de entrada, porta de saída Esse Deus está presente em nosso meio Meu irmão Forte sem medida, fundador da vida Forta de entrada, porta de saída Este Deus está presente em nosso meio Meu irmão Este Deus está presente em nosso meio Meu irmão Sem explicação Amém 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 Amém